Esse empreendedor atua no ramo da fotografia, mas de uma forma diferente. Ele registra casamentos, mas a habilidade no olhar garantiu destaque no mercado. Aliás, ele já fotografou casamentos em mais de 13 países. Experiência que o levou a investir e abrir um estúdio. Um negócio dos sonhos que também é especialista em registrar retratos de empresários. Uma área da fotografia pouco explorada no país. Bom, meu nome é Augusto César Félix Carneiro, mais conhecido como Félix. Sou formado em publicidade e propaganda. Fiz essa faculdade oito anos atrás, no qual eu até conheci a fotografia. Como eu formei em publicidade, dentro da faculdade eu conheci a fotografia. Eu tive algum semestre de fotografia, mas o interesse mesmo veio há alguns anos atrás, quando a minha avó me mostrou algumas fotos. E aí eu me apaixonei pela história que ela contava do meu avô, dos meus tios. E eu falei, cara, isso aqui é algo muito bonito. E aí eu comecei na fotografia através disso. Então, depois de um tempo você começa a me empreender, você quer crescer na vida, né? E aí eu falei, cara, eu preciso montar a minha empresa. Ainda mais no ramo de eventos, hoje que é um ramo, cara, com diversas possibilidades de crescer. Então eu falei, cara, eu preciso montar a minha empresa. E aí já tem oito anos que eu tenho minha empresa de fotografia. Hoje a gente é um dos mais conceituados do Brasil. E tem sido muito bom essa jornada. Praticamente todos os dias aqui a gente tem ensaios, né? Como a gente tem uma demanda imensa de casamentos, a gente sempre tem ensaio. A gente costuma fazer dois ensaios aqui, que é o ensaio romântico e o ensaio de noiva, né? Que a gente quer algo bem regional de Brasília. E a gente, por ter muito trabalho assim, praticamente todos os dias a gente faz esses ensaios. E o final de semana a gente faz os casamentos. As pessoas acreditam que a gente só trabalha no final de semana. Mas como eu digo, na semana é que a gente tem mais trabalho, que tem as reuniões, né? Eu sempre tenho que estar conferindo com os editores como é que estão os casamentos, etc. Mas é que durante a semana é bem pancada assim mesmo. Foi bem acessível para abrir. Eu achei bem tranquilo de abrir, não tive nenhum problema. Mas eu achei bem acessível. Assim, a facilidade, né, de você ter um CNPJ, para mim, mudou muita coisa. Em relação a bancos, em relação até ter mais credibilidade com meus clientes, porque eles entendem que aqui é uma empresa, né? E a empresa, ela precisa ter o CNPJ. Então, a parte de ser meio, acho que facilitou bastante coisa aqui na empresa. Hoje eu tenho um contador, ele que faz toda a parte do imposto de renda e tal. Mensalmente também a gente passa alguns relatórios para ele. Mas tem sempre uma pessoa aqui, como eu falo, cada parte aqui da empresa tem que ter alguém responsável. Porque senão a demanda fica muito grande, né? E você tem que delegar as funções. Mas a gente tem sim, com certeza. Sim, a gente tem funcionário aqui na empresa, diretamente e indiretamente também. Mas temos sim. Então, essa parte dos gastos, assim, eu sou muito criterioso, né? Desde muito novo eu já aprendi sobre empresa. Então, sempre separei, como eu falo, eu sou mais empresário hoje do que fotógrafo. Justamente para a minha empresa não chegar um dia e falar, cara, quebrei. Então, a gente separa certinho, a gente investe, né? Nossa renda hoje também aqui na empresa. A gente deixa caixa também, sempre tem caixa na empresa. E basicamente isso. Sim, sim. Como a gente tem uma demanda muito grande de casamentos, de eventos e outras coisas que a gente faz na empresa, automaticamente a gente tem uma renda muito boa aqui, né? Como eu falo, quanto mais trabalho, maior a rentabilidade que a gente tem aqui na empresa também. Não, nunca precisei usar não, né? Ainda não, né? Eu espero que, não sei, mais pra frente aí se eu precisar, eu não tenha nenhum empecilho nessa parte. Bom, eu tenho uma equipe, né? Tipo, a gente trabalha com várias pessoas hoje diretas, diretamente e indiretamente. Mas, questão, como eu falo, o nome Félix, a marca Félix, ela sempre precisa estar, né? Minha cara ali na frente. Então, automaticamente ali eu preciso aparecer bastante, mas eu cuido diretamente com o meu site, com o meu Instagram, né? A gente tem muitas indicações de parceiros hoje na área de eventos. Como eu falo, a gente faz eventos hoje no mundo inteiro. Então, automaticamente a gente precisa estar mostrando ali, né? Sempre a nossa cara, como eu falo. Tem que, as pessoas têm que sentir algo verdadeiro. Só mostrando você mesmo, né? Então, acho que isso, com certeza, essa parte de rede social hoje, é muito importante mesmo. E faz todo sentido, pelo menos para a nossa empresa aqui. Sim, como eu formei em publicidade, então eu já peguei toda a bagagem que eu tive na publicidade, né? Então, como eu falo, as pessoas me perguntam, Félix, você não seguiu na área de publicidade? Pelo contrário, eu peguei tudo que eu aprendi lá e aplico na minha empresa. Eu tenho praticamente a minha própria agência, então, né? Se eu for olhar, tem a parte do marketing, tem a parte do atendimento, etc. Então, eu estudei todo o mercado. Antes mesmo de entrar no mercado de casamentos, eu já entendia um pouco do mercado dele, até questão financeiramente. Então, eu sempre fui muito focado nesse que entender os pontos positivos, negativos, etc. Estudar o mercado. E, cara, eu estudei completamente. Hoje eu sou uma das pessoas que mais entende realmente da área de eventos hoje, né? Até quando eu vou dar uma mentoria para algum fotógrafo ou pessoa de outras áreas, eu sempre faço, preciso estudar o mercado. Não necessariamente você precisa conhecer todo mundo que trabalha nele. Mas você, pelo menos, precisa entender boa parte do que está acontecendo na área de eventos. Então, a credibilidade de você ter uma empresa, né? Os clientes, com certeza, não fichariam comigo hoje se soubesse que eu não tenho uma empresa sólida. Então, eu acho que eu preciso cuidar muito bem dela. Então, no começo, de certa forma, você sabe que tem uma responsabilidade muito grande você ter uma empresa nas mãos, né? Você precisa cuidar, ainda mais que a gente tem pessoas que trabalham diretamente e indiretamente com a gente. Então, acho que em questão de dificuldade mesmo, era mais... Como eu falei, eu sempre acreditei no que eu ia fazer. Isso, de fato, né? Só que no começo, se você não tem tantos recursos, aí acho que um pouco mais complicado. Aí depois fluiu, normalmente. Vamos lá. Acho que para todos os empreendedores, lidar com pessoas é um pouco complicado, né? De uma certa forma. Apesar de eu amar mesmo conversar com as pessoas e etc. Mas quando você lida diretamente e indiretamente, é muito sério. Mas quando você tem uma empresa, né? Quando você tem um CPJ, você tem que pagar seus impostos ali e tal. Você tem que cuidar dessa parte. Acho que lidar com pessoas, de uma certa forma, hoje... Eu não vejo como uma dificuldade, mas acho que é a parte mais criteriosa hoje da empresa, né? Apesar da gente amar mesmo lidar com pessoas. Essa questão do ensaio, geralmente, ali leva em torno de uma hora e meia a duas horas. Questão de recursos, né? Questão de custos, a gente sempre deixa para os nossos clientes. Hoje, 50% dos ensaios que eu faço são fora de Brasília. E acaba que tem deslocamento, viagem, hospedagem, né? Então, essa questão, assim, a gente sempre deixa para os nossos clientes. Mas tudo depende de onde vai ser. Se for em Brasília, normalmente, uma hora e meia, duas horas. Quando é fora, depende muito do local. Tem ensaio que já durou o dia inteiro, né? Uma vez eu fiz ensaio em Roma, foi quase 12 horas de foto. Então, você imagina, tudo depende do local, tudo depende do casal, da vibe deles, etc. Ah, sim, sim. Com certeza, essa questão da nossa empresa, a rentabilidade dela é muito boa. Como eu falo, hoje eu sou mais empresário do que fotógrafo. Então, se essa empresa não me gerasse, né? Uma rentabilidade boa, acho que talvez eu não estaria nela. Apesar do que eu amar que faço, mas a gente tem que pagar nossas contas ali no final do mês. Então, com certeza, a gente tem uma rentabilidade muito boa aqui, graças a Deus. Sim, hoje nós trabalhamos em três pessoas no casamento. A gente tem editor também, a gente tem secretário e tal. Mas, no nosso casamento, somos três fotógrafos. E uma, às vezes, vai um assistente também. Dependendo do número de convidados, a gente vai até mais. Eu poderia dizer para vocês que foram as inúmeras viagens. São quase 15 países que a gente já fotografou, já conheceu, né? Pessoas maravilhosas que a gente já fotografou no mundo inteiro. Casais maravilhosos. Mas, para mim, pessoalmente, falando como Augusto, Augusto César, pulando a parte do Félix. Acho que é questão de mudar a vida da minha família. Isso, para mim, foi indiscutivelmente a maior alegria que eu pude ter na vida. Hoje, pelo que as pessoas falam, até difícil a gente falar, né? Na nossa própria empresa, mas a gente tem que falar. O que as pessoas dizem é que a gente criou algo único. Ou seja, o que eu faço, só eu faço. Então, como eu falo, é 8 ou 80. Ou as pessoas vão gostar muito ou não vão gostar. O que é bem raro, acontece pelo que a gente sabe. Mas as pessoas gostam muito do nosso trabalho. E, independente, né? Se você botar diversas fotos do lado, as pessoas olham uma foto minha e já falam. Essa é do Félix. E a gente criou a nossa marca, né? E eu vejo a fotografia do Félix como uma marca hoje. Então, isso é muito legal. Eu me sinto muito honrado quando eu vejo as pessoas. Félix, eu nem preciso saber ver lá se é a foto, ver teu Instagram, etc. Só de ver a foto, eu já sei que é sua. Então, a gente criou algo realmente que é único hoje. Vamos lá. Essa parte da função administrativa aqui, como que funciona? Na minha empresa, eu que atendo todos os meus casais, eu faço questão de conhecê-los, né? Quando os casais moram aqui em Brasília. Quando é de fora, não tem como conhecer, né? A gente faz, às vezes, uma reunião online, etc. Mas, normalmente, quem preenche os meus contratos é sempre minha secretária. Ela que toma conta de toda a agenda, né? Colocar. A gente fechou um casamento, vamos supor, daqui a outubro do ano que vem. Então, ela que coloca na agenda, manda um contrato para o cliente, etc. E aí, ela também faz essa questão das marcações dos ensaios, né? Tem um período certo para marcar. Então, hoje é muito bem dividida a empresa, né? Como eu falo, a gente delega muito bem essa parte para todas as pessoas. Eu tenho que ser, como eu falo, eu tenho que focar no principal, que é a fotografia. Se eu estiver ocupado com outras coisas, talvez eu não consiga focar no principal ali, que é dar o meu melhor na fotografia, etc. E hoje eu fico mais tranquilo, né? Sabendo que tem pessoas que tomam conta dessa parte administrativa. Mas, como eu falo, financeiro, questão de atender os meus casais, né? Atender os meus clientes, etc. As reuniões com parceiros, etc. Network é sempre eu, né? É sempre eu, Félix mesmo. Não, de forma nenhuma. Pelo contrário. Eu acho que passa uma credibilidade muito maior vocês terem um CNPJ, né? Meus clientes, eles, com certeza. Eu tenho clientes advogados e o advogado, normalmente, pesquisa tudo. Então, se eu não tiver um CNPJ, cara, como é que eu vou dar uma credibilidade maior para esse cliente que está me contratando? Alimentar-se de uma comida de qualidade é muito bom. E todo mundo gosta. E se for em um espaço onde o ambiente é a própria natureza, aí é bom demais. Piquenique, diversão e família e comida saudável. O Jardim Bom Demais é um negócio dos sonhos que fica em Brasília. Eu tenho diferencial de estar aqui nesse espaço maravilhoso. Eu acho que isso, de cara, é muito legal. Quando eu vim para cá, eu já era uma pessoa muito conhecida em Brasília, porque eu estou aqui há muitos anos, há muitos anos cozinhando, há muitos anos fazendo. Então, isso também ajudou muito a trazer essas pessoas para cá. E a qualidade do meu produto, eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande. Não se faz comida boa com matéria-prima ruim. Então, isso para mim é lei. E a comida, já que a gente vai comer, que vai engordar, a gente tem que ser de qualidade. Comida, para mim, tem que ter boa qualidade. Independente do que for que você for servir, o arroz com feijão, o pão, sabe? Ele tem que ser bom, ele tem que ser bem feito e ele tem que vir de matéria-prima boa. Então, esse cuidado, esse zero, eu sempre tive a minha vida inteira. Eu sou Ana Cristina Roberto, Cristina Roberto. Eu tenho 67 anos e sou hoje uma pequena microempresária. O Jardim Goldemais, ele nasceu de uma licitação que aconteceu aqui em 2013. E eu entrei, assim, na época eu tinha um buffet, que era uma empresa grande, que fazia um monte de eventos. E eu não tinha nenhum interesse em vir para cá. Entrei para poder participar, ser um número da licitação. E como não despertou interesse em outras pessoas, em outras pessoas, eu acabei ganhando a licitação. E vim para cá. Esse projeto, no início, é o início da minha vida como empresária, né? Nos anos 80, eu tive um bar, que era um restaurante de comida natural durante o dia. E à noite a gente brincava que ele ficava sobrenatural, porque era o encontro de todas as tribos musicais e poéticas. Os artistas de Brasília se reuniam lá nesse Bom Demais, na 706 Norte. Então, isso realmente foi meu começo como empreendedora. Era um lugar muito interessante, porque era muito democrático. Tudo podia acontecer. A gente tinha debates políticos, a gente tinha apresentação de filmes, lançamento de livros, recitais poéticos. Então, era um caldeirão cultural. E isso nasceu de uma ideia que eu queria. Eu era louca pelo Chacrinha, então eu queria fazer uma coisa tipo a buzina do Chacrinha em Brasília, um lugar onde as pessoas pudessem se apresentar. E assim nasceu Bom Demais. Eu não decidi investir nessa área. Eu investi nessa área porque era a única coisa que eu sabia fazer. Eu era estudante de geografia da UNB, que não terminei o curso. Fiz teatro por uns tempos. E aí fiquei grávida. Tive duas filhas gêmeas. De cara, com 24 anos, eu tinha duas filhas gêmeas e eu não tinha como sobreviver. O que eu sabia fazer? Eu sabia cozinhar. Eu gostava de cozinhar e eu sabia cozinhar. E aí aconteceu. Primeiro, antes de eu fazer o restaurante, Bom Demais, eu tinha uma pensão que funcionava na minha casa, que a gente chamava de pensão da dona Laura, que era uma brincadeira. A mãe do Roberto Carlos chamava a lei de Laura. Então era a pensão da dona Laura que servia comida natural na época, comida vegetariana. E daí, eu já tinha muitos contatos com muitos artistas. E daí, eu acabei conseguindo um sócio que bancou a construção do Bom Demais e a montagem do Bom Demais. E esse espaço funcionou durante sete anos. E foi fantástico. Eu acho que não tem ninguém que tenha vivido em Brasília naquela época que nunca tenha ido lá. Era um espaço que recebia todo mundo. Era um espaço que recebia todo mundo. Isso aqui hoje, o Jardim Botânico hoje, o que é esse espaço aqui hoje, é um negócio muito interessante, porque o Jardim Botânico não tinha ninguém que frequentasse aqui. Era... 100 pessoas entravam no Jardim Botânico no final de semana. E aí, a gente veio pra cá e eu disse, olha... E o tempo que ficava aberto era muito curto, né? De nove da manhã às cinco da tarde. E eu disse, olha, a gente precisa de fazer coisas para as nove horas da manhã. Então, o que é? Café da manhã. Naquela época, café da manhã em Brasília ainda era uma coisa... Na Brasília não era esse monte de cafés que hoje tem, né? Fantásticos. Tem cafés maravilhosos. Então, naquela época, não existia isso. E a Brasília não tinha a tradição de café da manhã. E a gente veio pra cá e começamos a fazer o café da manhã. E aí, por um acaso, eu fiz o aniversário das minhas netas aqui e a gente montou os piqueniques. As pessoas viram, gostaram, queriam sentar no piquenique. E hoje a gente recebe aqui 300, 400 pessoas, sábado, domingo, só sentadas no piquenique do café da manhã. Ou seja, e durante o dia, as almoçam sentadas nos piqueniques, passam o dia inteiro aqui. Então, foi uma coisa que aconteceu. Música 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 Eu tenho diferencial de estar aqui nesse espaço maravilhoso. Eu acho que isso, de cara, é muito legal. Quando eu vim pra cá, eu já era uma pessoa muito conhecida em Brasília, porque eu estou aqui há muitos anos, há muitos anos cozinhando, há muitos anos fazendo. Então, isso também ajudou muito, né? A trazer essas pessoas pra cá. E a qualidade do meu produto, eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande. Não se faz comida boa com matéria-prima ruim. Então, isso pra mim é lei, sabe? E a comida, sabe? Já que a gente vai comer, que vai engordar, sabe? A gente tem que ser de qualidade. Comida, pra mim, tem que ter boa qualidade. Independente do que for que você for servir, o arroz com feijão, o pão, sabe? Ele tem que ser bom, ele tem que ser bem feito e ele tem que vir de matéria-prima boa, de primeira qualidade. A gente tem muito cuidado com isso, de ter coisas de qualidade, produtos de qualidade, sempre. O que eu diria? Eu não sei, assim, eu não conheço muito o trabalho dos outros, das outras pessoas, eu saio muito pouco, mas eu acho que é acima de tudo isso, a coisa da matéria-prima e do zero com que a gente faz tudo, sabe? É tudo feito. Se não tá bom, não vai pro cliente. Quando a gente começou aqui, a gente não existia, assim, eu pelo menos não tinha Instagram e essas coisas, tinha Facebook. Então eu vinha pra cá e foi muito forte a minha presença, a minha presença física. Na época eu tinha um buffet, que me tomava muito tempo, mas chegava sábado, domingo e eu queria vir pra cá. Eu tinha vontade de vir pra cá. E aí vinha e não tinha ninguém, era vazio, a gente montava fazendo não sei o quê e eu comecei a fazer fotos aqui. Estava e postava, olha como é que é o Jardim Botânico, olha isso, não sei o quê. Então as pessoas começaram a se interessar. De uns tempos pra cá, bom, e isso foi bombando, né? Ali no Facebook. Eu acho que... E aí as pessoas começaram a vir e ia repostar, ia fazer fotos, ia colocar no Facebook também e a coisa foi crescendo. Depois, agora, de uns dois anos pra cá, a gente começou com o Instagram. A gente tem Instagram também. E foi lindo, assim, porque em dois anos a gente tá com 35 mil seguidores, eu acho isso fantástico. Não sei nem se é, mas eu acho que é. Então a gente divulga muitas coisas, as nossas ações, o dia dos namorados, o dia das mães, alguma coisa, a gente divulga também no Instagram. e aí e aí Meu sonho futuro era me aposentar, mas aí não aconteceu, né? Agora, de novo, mais uma vez, eu me meti numa licitação aqui dentro do Jardim Botânico também e ganhei a licitação e eu estou montando, em breve, um outro espaço que vai se chamar Cura, que é um espaço de comida orgânica. Por que isso? Eu acho que eu estou me devendo isso. Essa é a comida que eu como. É a comida orgânica, a comida o mais primitivo, o mais natural possível. Que vai ser aqui dentro do Jardim Botânico também. E eu acho que é uma dívida que eu tenho, porque quando eu fiz o Bom Demais lá nos anos 80, o primeiro Bom Demais lá nos anos 80, que era comida natural, restaurante de comida natural, naquela época, Brasília não tinha ainda a quantidade de pessoas trabalhando com orgânico, cultivando produtos orgânicos. Tinha uma ou outra pessoa que fazia isso e que não tinha capacidade de abastecer um restaurante. Então, hoje a gente tem um Brasília, com certeza, um grande celeiro já de agricultura orgânica. E diante desses quadros, dessas doenças todas, para mim o planeta está doente, as pessoas estão doentes, eu mesma estou aqui me curando de um câncer. Eu acho que tudo passa pela comida. A saúde da gente passa pela comida. Então, fazer o cura, para mim, significa eu estar fazendo aquilo que eu de fato acredito. Eu não como carne há muitos anos. Aqui eu vendo carne, aqui no Jardim Bom Demais tem carne. Se você come e quer comer, tudo bem. Mas eu não como. Então, para mim, fazer o cura é fazer uma coisa, primeiro, para mim, o que eu acredito, o que eu confio, o que eu sei que vai fazer bem para mim e que com certeza vai fazer bem para você e para todo mundo que venha se alimentar com a gente. Legenda Adriana Zanotto